E vocês sabem, né, que a gente gerou o próprio movimento, a gente estava aqui desde o começo do movimento, a gente é a referência que não consta na sua bibliografia. Somos linhas de frente, quem entrou pela porta dos fundos, mas tô aqui pra disputar, tô aqui pra disputar Minha cota do maná, tô aqui pra disputar Minha cota do maná, minha cota do maná, minha cota do maná Não é por rolar manja, nem pelo rolê da ganja Isso rola, é mole, é fanja, tudo aí é pra já Pra poder lidar com naja, chapa Tem que ser ninja, descobri que sou uma anja Com Deus vou comer manjada Se a mina é pá, pra que minar? Olho no olho, tensão Se a mina é pá, pra que minar? Tenho que me concentrar Se a mina é pá, pra que minar? Oi? Se a mina é pá, pra que minar? Deselegante no pro de quem? Meu amor foi que te trouxe, não é? Do seu luxo, do seu luxo, pro que cê pensa eu me lixo De uma voz me afixa, como eu vendo meu peixe Então, pra que cê quer saber? Oxi! Tem que tá na cana Tem que tá na cana, mana Tem que tá na cana, tem que tá Tem que tá na cana, tem que tá na cana, mana Tem que tá na cana, tem que tá Não confunde com ganância, que ideia não é essa Paraíso na Suíça é só flow, flow Tem que tá na cana, tem que tá na cana, mana Tem que tá na cana, tem que tá Império Gana Não se ergue do gado, da soja ou da cana Nem dos diamantes tem o oama Não é feito de cimento e nasce da lama Eu sou Luana Lembra do meu nome, pode chamar Lembra do meu nome, pode chamar Lembra do meu nome, pode chamar Pode chamar Pode chamar Pode chamar Pode chamar Só não vai ligar a cobrar Tô aqui pra disputar Minha cota do maná Tô aqui pra disputar Minha cota do maná Tô aqui pra disputar Minha cota do maná Minha cota do maná Minha cota do maná Tô aqui pra disputar Minha cota do maná Tô aqui pra disputar Minha cota do maná Tô aqui pra disputar Minha cota do maná Minha foto autumana, minha foto autumana